Você lembra do Menino Maluquinho? Qual é a sua versão favorita do personagem? O Menino Maluquinho foi um livro criado pelo cartunista Ziraldo que deu origem a várias histórias e quadrinhos sobre um menino que usa uma panela na cabeça e vive se divertindo com os amigos dele. A parte mais legal é que as histórias eram baseadas em coisas simples, do dia a dia, as aventuras que ele tinha com os amigos na cidade, na escola, era muito divertido. Recentemente ele ganhou um livro crossover com a turma da Mônica, demorou pra acontecer, mas pelo menos teve, né? E deu origem a dois filmes que marcou a infância de muita gente que eu adoro assistir até hoje. O mais louco é que o filme tinha um monte de cena que hoje em dia com certeza eles não iam poder fazer. Que os meninos fazendo campeonato de Pum, eles pegando o cabo da vassoura e enchendo de mel pros caras achar que era bosta. Que me deixa chocado até hoje, a cena que os meninos tão vendo revista de mulher pelada e aparece as fotos todinha das mulher lá com o negócio todo de fora e o filme passa até hoje com censura livre. Vocês imaginam se um filme infantil hoje em dia mostra umas cenas dessas, o que é que o povo não ia fazer? Iam ficar tudo doido. Bom, tive que tirar a panela aqui que tava pesado demais, você é doido dessas invenções que eu tenho. Então, continuando, ele também ganhou uma série de TV, um menino muito maluquinho, que era o maior Dark. Aparecia um menino de 5 anos, de 10 e de 30. Ficava revezando a história dos dois, enquanto o de 30 ficava narrando tudo. Pior que naquela época eu achava que 30 anos o cara já tava idoso, mas hoje em dia eu tô vendo que não, não, não. Ei, pera aí, pera aí, pô. 30 anos não tá velho não, ei, não tenho 30 não, mas daqui a pouco eu vou ter. Agora um episódio que eu não supero até hoje é aquele que ele vai fazer um trabalho de escola com 3 amigas em casa. As 3 tudo querendo ele e ele não fica com nenhuma. Rapaz, a raiva que me dava quando eu assisti esse episódio, 3 meninas querendo ele e o Bertha lá, não sabia qual escolher, terminou sem nenhuma. Hoje em dia eu vejo que realmente foi certo ele não ter ficado, que é isso, criança namorando, mas quando a gente tem essa idade, ah, rapaz, ei, ei, mas não pode não, vô. E agora, finalmente, depois de tanto tempo, o menino maluquinho ganhou uma animação na Netflix, aê, demorou, mas chegou, né? O desenho é muito bem feito e ele tá bem na pegada das animações de hoje em dia, os episódios são bem rápidos, você quase não entende nada, mas é legal. E episódio que eles falam tão rápido que eu mal entendo, é essa geração TikTok, não tem que ser assim, mas é muito legal. Agora comentem aí, quem conhece o menino maluquinho e qual a versão favorita de vocês?